E aí galera, tudo certinho com vocês? Nós vamos estar postando a nossa videoaula de hoje Antes, só queria dizer com vocês rapidamente o seguinte Praticamente nós já encerramos com o módulo 1 do nosso livro Que os assuntos eram de simetria, o de conjuntos e o de radiciação Então o que vai ficar para a gente fazer agora nesses últimos dias dessa semana? A gente vai concluir aquelas últimas atividades lá no final do livro que traz todos os assuntos Tanto os assuntos de simetria que nós já estudamos Tanto os assuntos de conjuntos e tanto os assuntos de radiciação Raiz quadrada, raiz cúbica, fatoração e todas aquelas pontinhas que nós estudamos com raiz quadrada Então o que eu montei? Uma revisãozinha básica, rapidinho Só para relembrar um pouquinho os assuntos com vocês Porque essa parte das atividades vai depender bem mais daquilo que vocês fizeram Do que a gente vai ver aqui agora Então vamos para os slides e segue o fluxo Revisando o que foi estudado Então nós já estudamos simetria, conjuntos e radiciação Então pessoal, a gente começa por padrões simétricos Lembra que a gente estudou sobre padrões simétricos? Existem alguns tipos de simetria? Existe a simetria de translação A simetria de rotação E a simetria de reflexão Eu vou estar disponibilizando os slides no grupo, tá? Para vocês deram uma olhada Mas só para a gente lembrar cada um deles Quando eu falo de simetria de translação É basicamente quando a gente arrasta a figura Sem mudar o sentido dela Então aqui eu peguei o F e arrastei ele para cá Isso que é simetria de translação Quando a gente só arrasta a figura Lembra que a gente viu essa animaçãozinha na sala? Bacana que foi ela? Simetria de rotação Simetria de rotação é quando você rotaciona a figura Em torno de um eixo central Então aqui no caso do F Eu rotacionei ele Ele estava em pé Girou 180 graus E ele ficou de ponta cabeça A gente rotacionou a figura A mesma coisa aqui A figura estava aqui A gente rotacionou ela E aí ela veio aqui para baixo No caso aqui Eu rotacionei ela 90 graus E eu tenho uma simetria de reflexão É como se fosse o reflexo Como se fosse a função do espelho Você pega a imagem e reflete ela Da mesma forma como a gente estivesse trabalhando com o espelho E aí nesse assunto de simetria Além desses padrões climétricos Tinha aquele assunto também de vistas Certo? Perspectiva Linha de fundo Tudo isso está lá no livro de vocês O nosso capítulo 1 do livro Vocês podem estar dando uma revisada também Que vai exigir esse conceito de vocês Para fazer algumas atividades Depois disso nós estudamos sobre conjuntos Lembra lá os conjuntos numéricos? Então o N Lembra para mim o que é o N? É o conjunto dos números naturais Então eu tenho o Z O conjunto dos números inteiros Que é dos racionais E no caso o I aqui Seria o conjunto dos números irracionais E R É o conjunto dos números reais E lá naquela questão de conjunto Tinha toda simbologia Pertence Pertence Não pertence Está contido Não está contido Existe Não existe União Interseção E outros símbolos aqui Que nós não chegamos a ver na sala de aula Mas eu vou deixar disponível para vocês estudarem Vai que a gente precisa um pouco mais para frente O que é que eu preciso lembrar em relação a conjuntos Quando a gente vai usar Pertence ou não pertence Lembra das pegadinhas que eu fiz com vocês na sala? Pertence ou não pertence Só usamos quando relacionamos um elemento e um conjunto Foi até o teste oral que a gente fez Tinha esse assunto lá que eu perguntei para vocês Um por um lá na sala de aula O símbolo está contido E não está contido A gente só utiliza quando relacionamos conjuntos entre si E aí tem as duas operações que a gente viu União Que é o significado de união Quando a gente junta tudo Então assim Se eu tenho dois conjuntos e eu quero unir ele Eu faço a união entre esses dois conjuntos E tem o de cabeça para baixo Que é a interseção O que é a interseção? O que é que tem em comum entre os dois conjuntos Aqui no caso é a interseção E aí pessoal Continuando O último assunto que nós vimos Foi quando eu dei aquela revisão de potência As propriedades da potência Potência de expoente negativo Que você tem que inverter o número Tinha potência quando o expoente era fracionário Que uma potência vira raiz quadrada Então nós vimos raiz quadrada Raiz cúbica Nós vimos raízes de números que não dava exato Que a gente teria que simplificar Teria que fatorar Foi as últimas contas que a gente fez Nas últimas aulas Então eu coloquei essas tabelas aqui Para ajudar vocês na hora que forem resolver Alguns dos exercícios de vocês Então aqui a gente tem a questão da potenciação Só apagar aqui Dê um B.O. Então aqui a gente tem a tabuada da potência 2 ao quadrado 2 ao quadrado 3 ao quadrado Padrão Potência cúbica Potência A quarta potência Quinta potência Aqui eu coloquei apenas raiz quadrada Eu tive uma dificuldade de fazer raiz cúbica Raiz quarta Mas eu acredito que com esse material aí Vai ajudar bastante vocês na realização das atividades Podem olhar as atividades do livro que a gente fez Vocês podem pegar também a do caderno que vocês fizeram Eu vou estar passando a orientação no grupo Das páginas direitinho das atividades que eu vou querer para vocês Aí qualquer dúvida de qualquer questão que vocês tiverem Vocês podem me chamar no privado Que eu vou estar ajudando vocês Se for possível eu posso estar fazendo alguma conta Enviando uma foto para vocês Para a gente terminar logo esse primeiro módulo Que aí semana que vem A gente vai começar a usar o módulo 2 A gente vai começar um assunto bem bacana A equação do segundo grau A famosa fórmula de Bhaskara Que nós vamos estar estudando na semana que vem Então pessoal Não se esqueçam de se cuidar Lembrem sempre de estar lavando as mãos Higienizando tudo direitinho Proteja a família de vocês Breve e breve nós vamos estar retornando às aulas Mas por enquanto nós vamos continuar nessa pegada aí Das aulas virtuais Espero que vocês estejam gostando Porque para mim está sendo muito bom Está sendo uma experiência nova Bem bacana essas atividades online E ainda mais pessoal Um abraço Um beijão Tchau 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 Tchau